Ontem, nós entrevistamos aqui o candidato a prefeito de Aracaju no segundo turno da eleição, Valadares Filho. Agora, ao vivo também, como ontem, a de hoje em entrevista com Edivaldo Logueira. Domingo, o debate ao vivo na TV dos Sergipanos. Candidato, boa noite. Boa noite. Como vai, tudo bem? Tudo bem. Isso. Vou lhe fazer essa primeira pergunta em decorrência de uma declaração sua na entrevista que me concedeu na Mix FM e que provocou uma especulação muito forte de seus adversários nas redes sociais. Por isso, a pergunta. Até para que o senhor tenha o tempo necessário para poder esclarecer. O senhor casou com a Cozio? Olha, eu nunca casei com a Cozio. Eu casei com Danusa Silva, que é minha mulher. Então, essa que é a grande questão. Minha mulher, que eu sou casado com ela, comecei a namorar já em 2008 e que somos casados desde 2008, 2009. Quando começamos a namorar em 2008 e até hoje que estamos juntos. Em que o senhor se baseia para dizer insistentemente que o seu opositor, Valadares Filho, tem o apoio do prefeito João Alves? Olha, claro, porque todos os grupos políticos que apoiaram o João Alves no governo, o PSC de Edivan Amorim, de Eduarda Amorim, André Moura, o próprio vice, o vice-prefeito de Valadares Filho, apoiou o João Alves durante o tempo inteiro. É o vice dele. E agora, na reunião que teve no Iate Clube, a senadora Maria do Carmo estava lá, apoiando a candidatura. E Dona Maria não vai para um local sem o aval do marido. Então, está claro o apoio concreto e cristalino do João Alves ao candidato Valadares Filho. Valadares Filho disse ontem aqui que a presença da senadora lá, antes que ele entrasse no Iate, foi para cumprimentar o prefeito de Salvador. Antes ele disse que ela não tinha ida, na primeira história. Então, ele precisa esclarecer. Na verdade, ele está enganando, está mentindo para o povo de Aracaju, escondendo a aliança que tem com o João Alves Filho, o atual prefeito. Você veja, Gilmar, que ele critica a mim, ele não critica João Alves. Tem declarações dele, de dois anos atrás, dizendo que era cedo para fazer oposição a João Alves. Esse acordo já está sendo entabulado há muito tempo. É um acordão, é o novo acordão para tentar manter a prefeitura de Aracaju como está. Aqueles que não querem o progresso, que não querem o avanço da nossa cidade, se uniram todos em torno da candidatura de Valadares Filho para tentar impedir que o projeto que tornou o Aracaju a capital da qualidade de vida cresça, se desenvolva e possa voltar e fortalecer a nossa cidade. Esse é o debate desse segundo turno. Há ofertas em dinheiro para vereadores eleitos, ofertas feitas por sua campanha? É o contrário. Quem teve mais apoio de vereadores eleitos e de outros partidos foi a campanha dele. Na minha campanha ficaram os mesmos partidos. Nenhum vereador eleito de outra coligação veio apoiar a minha candidatura. Quem foi apoiar a candidatura foi os outros partidos apoiar a candidatura de Valadares Filho. Talvez ele é quem tenha mais dinheiro e quem tenha oferecido mais dinheiro do que eu. O senhor tem escondido o apoio do governador Tiago Sambarreto? Hora nenhuma, nunca escondi. Inclusive os programas de televisão passaram, o PMDB está na minha campanha, sempre teve na minha campanha. Ô Gilmar, eu não tenho vergonha dos meus aliados, sabe por quê? Porque os meus aliados sempre tiveram no meu palanque. Nós estamos juntos desde 2002, esses mesmos partidos. Quem mudou foi Valadares, que era do nosso lado. Ficou esperando o apoio do governador até mais desse ano. Valadares, o senador e o filho, Valadares Filho, ocupavam espaços no governo do Estado. A Secretaria de Cultura, ocuparam a Secretaria de Esporte. Depois saíram, quando não foram apoiados pelo governador. Agora, eu nunca escondi o bloco que nós estamos. Os partidos que me apoiam. Por quê? Porque são os partidos que sempre estivemos juntos. Quem está escondendo o apoio é ele, porque ele mudou de lado. Ele foi para o lado daqueles políticos que ele condenava. Que ele dizia que não eram corretos e que hoje estão juntos. Aliás, inclusive com o apoio do atual prefeito. O atual prefeito o apoia abertamente. Vinícius Porto, o DEM. Agora, o que ele faz é tentar esconder o apoio. Ele trouxe o prefeito de Salvador, que é do DEM, para esconder o apoio de João. Mas não conseguiu, porque a dona Maria estava lá presente, selando a aliança entre o DEM, João Alves e Valadares Filho. O apoio do governador Jackson Barreto, de alguma forma, atrapalha a sua campanha, prejudica a sua campanha? Não, não prejudica, não atrapalha. Porque a eleição é municipal, as pessoas me conhecem, João. Sabem que eu realizei uma obra que mudou a face da cidade. Nós fizemos uma obra que melhorou. Veja a crise da saúde, como está hoje. 44 postos fechados. Os hospitais da Zona Norte e da Zona Sul não estão funcionando. Os servidores em greve. Uma crise. Quando eu fui prefeito, a saúde funcionava. E vai voltar a funcionar. Eu vou voltar a colocar os postos de saúde para funcionar. Vai voltar a funcionar o hospital da Zona Norte. Vai voltar a funcionar o hospital da Zona Sul. Os servidores vão receber salários em dia. A limpeza pública vai ser feita. Vai ter coleta de lixo regular, como sempre teve na cidade de Aracaju. O recapiamento asfáltico. Essa é que é a grande diferença. Eu fui o prefeito que transformei Aracaju na capital da qualidade de vida. Por isso, é que essa é que é a discussão. A discussão é de quem tem mais capacidade, quem tem mais experiência, quem tem mais talento para governar essa cidade, que está desgovernada, que é o caos. O caos está estabelecido em Aracaju. E precisa de um prefeito que tenha capacidade de enfrentar, de liderar a reconstrução da nossa cidade. E eu vou, eu tenho esse compromisso, eu tenho essa condição e eu tenho essa capacidade de liderar a reconstrução da nossa cidade. O Aladares Filho disse que o senhor precisa explicar o seguinte. Numa entrevista dada a mim, na Mix FM, quando eu lhe perguntei se vai ter condição financeira da prefeitura, se o prefeito for o senhor, de em janeiro já atualizar os pagamentos, inclusive com os possíveis atrasos do atual prefeito João Alves, e o pagamento relativo ao próprio mês de janeiro. E o senhor até me perguntou quem foi que disse que eu disse isso. E disse, para complementar, que garantia atualizar todos os pagamentos antes do término do primeiro semestre. Segundo o Aladares Filho, meio-dia aqui, na TV Atalaia, o senhor disse o contrário, que pagaria tudo em janeiro. Afinal de contas, o que foi que o senhor disse e o que o senhor disse? O que eu disse foi o que eu disse. Eu não falei duas coisas. Eu coloquei o seguinte, eu vou pagar os salários dos servidores públicos em dia a partir de janeiro. É isso que eu vou fazer. E tenho dito isso, Gilmar. O que é a partir de janeiro? A partir de janeiro, pagar em dia o salário dos servidores públicos. O pagamento de quê? De janeiro somente? Dos salários dos servidores públicos. É obrigação do prefeito. Se o atual prefeito, me permita, se o atual prefeito deixar o 13º sem pagar, o salário de dezembro é a mesma coisa? Nós vamos atualizar no mês de janeiro os salários dos servidores. Com atrasos e o pagamento de janeiro. Você veja quem não conhece a administração pública, é o Valadares. Porque ele disse que a responsabilidade do salário desse ano era do prefeito passado. Não. A responsabilidade dos pagamentos dos servidores é do prefeito que assumir. Porque não é a prefeitura de João, nem a prefeitura de fulano de tal. João é o atual prefeito. Mas o servidor público não é servidor de A ou de B. O servidor público é servidor da prefeitura. Quem for assumir, vai assumir a instituição. E nós vamos trabalhar para pagar os salários dos servidores públicos a partir de janeiro. No final de janeiro, nós queremos pagar os salários dos servidores públicos. Essa é a nossa meta, esse é o nosso compromisso e é isso que nós vamos fazer. Para ficar claro, nessa câmera aqui, porque nós estamos gravando exatamente essa entrevista para cobrar dos candidatos, naturalmente dos candidatos, mas daquele que for eleito prefeito. O senhor repita ali, por favor. Mesmo que receba atrasos de pagamento de salários, como está ocorrendo atualmente, com os atrasos e o pagamento de janeiro, tudo o senhor paga em janeiro? Nós vamos trabalhar para pagar os salários dos servidores em janeiro. É isso que nós vamos fazer. Você vai pagar tudo em janeiro ou vai apenas trabalhar para que haja pagamento? Nós vamos pagar o salário dos servidores públicos em janeiro. Tudo bem. O PT, qual vai ser a participação do PT na sua administração se o senhor for eleito? O PT vai ter a participação que o PT, nós temos a vice-prefeita, a Liane Aquino. Mas quem vai, nós não temos ainda discussão, Gilmar, sobre divisão de cargo. Diferente do nosso adversário, que está com os políticos e os partidos, que sempre participa da eleição loteando os cargos públicos. Na nossa coligação não tem loteamento. Os partidos irão participar de acordo com os técnicos competentes, com as pessoas que possam ter, que tenham capacidade de serem gestores. Mas não tem compromisso com o Partido A, Partido B, Partido C de ocupar nenhum cargo. Eu vou ocupar os cargos com as pessoas que tenham capacidade técnica e compromisso com a gestão. Olha, Gilmar, na Prefeitura de Aracaju estamos vivendo um momento muito difícil. Não pode haver loteamento partidário na Prefeitura de Aracaju. Eu não vou fazer loteamento partidário na Prefeitura de Aracaju. Aracaju me conhece, eu não fiz quando fui prefeito. Eu trabalhei na Prefeitura de Aracaju e fiz o maior portfólio de obras que a cidade já teve. O maior conjunto de obras que Aracaju já teve foi na minha gestão. Obras em todos os sentidos. Você vai no Goreta em obra de Edvaldo Dogueira, você vai no Lamarão, você vai na Soledade, você vai no Alto da Jaqueira, você vai na Gitimana, você vai no Santa Maria, você vai no Valadares, no Maria do Carmo, naqueles conjuntos todos. Construir um novo bairro, 17 de março. Fiz obras que mudaram a face da cidade. O viaduto do dia, o viaduto que liga o Beira Rio ao Augusto Franco, que abriu uma nova fronteira na nossa cidade. O recapeamento da Canal 5, da Canal 4, do Augusto Franco. O mercado do Augusto Franco que deixei pronto. O viaduto Marcelo Deda, que foi inaugurado por João, mas que deixei a obra planejada e os recursos necessários. Nunca se trabalhou tanto na cidade de Aracaju como quando eu fui prefeito. Os salários em dia. Nunca trazei um dia, Gilmar, o salário do servidor público. Por isso é que eu posso dizer que eu tenho capacidade, que eu tenho liderança e que eu tenho possibilidade e serei o prefeito para reconstruir. Vai ser uma reconstrução dura, complexa, mas nós vamos fazer. Porque o caos está grande, mas eu tenho coragem, tenho determinação e nós vamos construir uma cidade melhor. Nós vamos recuperar a saúde que está um caos. Nós vamos recuperar a limpeza pública, Gilmar, a segurança. Nós precisamos fortalecer a Guarda Municipal. Nós precisamos fazer com que a Guarda atue em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar para que a gente possa ter uma atuação mais ampla da Guarda Municipal e mais efetiva da Guarda Municipal. Nós vamos trabalhar para que a Prefeitura volte a funcionar e a nossa cidade volte a ser feliz. Querida, o senhor vem para um debate na TV Atalaia no próximo domingo com o seu opositor. O senhor vai tremer? Olha, Gilmar, eu nunca tremi na minha vida. O que aconteceu comigo foi um problema de saúde que podia acontecer com qualquer pessoa. Eu tive uma queda brusca de pressão. Todo mundo vinha, inclusive depois fiquei dois dias fora. Se eu estivesse, por exemplo, dirigindo um carro, eu podia ter virado o meu carro. Foi um problema de saúde que qualquer pessoa pode ter. Qualquer cidadão pode ter um problema de saúde em qualquer lugar da vida. Foi naquele dia, infelizmente. No dia, que era um dia importante, eu tive um problema de saúde. Estou bem, recuperado. Agora, tremer? Eu nunca tremi. Eu tive um problema de saúde. Eu nasci, Gilmar, do debate político. Eu fui criado no debate político. Eu não tive um mandato me dado. Eu não herdei um mandato. Eu não ganhei um mandato de presente. Eu sou um político que começou na universidade, contra a ditadura, contra uma política que massacrava, que matava. E eu fui. E eu defendi. Eu fui vereador de Aracaju através do meu esforço, da minha luta. Fui vice-prefeito junto com o Marcelo Deda, numa coligação pequena. Depois fui prefeito de Aracaju no primeiro turno. Na eleição passada para deputado federal, eu tive quase o dobro dos votos de Valadares Filho. Quando o Valadares Filho concorre sozinho... Você é feira em Aracaju, não é? Aqui, em Aracaju, claro. Ele foi prefeito e teve, na eleição passada, 14 mil votos para deputado federal. Quando ele faz sozinho, quando ele concorre sozinho, 14 mil votos aqui em Aracaju. Então, essa é que é a diferença. É que eu não ganhei um mandato. A minha vida toda, eu trabalhei na política. A vida toda, eu fiz esforços para ter uma ligação com a sociedade. Eu lutei contra a ditadura. Eu organizei as pessoas. Eu participei do movimento estudantil. Eu fui vereador. É uma carreira política construída com os meus próprios esforços e com a minha liderança. Não foi ganho o meu mandato. E nunca vivi a sombra de ninguém para poder chegar onde cheguei. Candidato, eu tenho apenas um minuto e meio. Seu presidente estadual do PT, que o apoia, Rogério Carvalho, jurar de pés juntos. De pés assim, jurar mesmo assim, ajoelhado. Que não será candidato em 2018. O senhor entregará ele à Secretaria de Saúde? Um minuto para terminar o debate. Não, não entregarei. Rogério não será. Debate na entrevista. Rogério Carvalho não será meu secretário de saúde. Meu secretário de saúde será uma pessoa técnica, será uma pessoa que vai conseguir liderar. Porque hoje, para consertar a saúde, precisa ter, além de capacidade técnica, tem que ter uma capacidade de liderança na categoria. Será uma indicação minha. Não será partidária. Não tem... Rogério não será o secretário da saúde. O secretário da saúde será uma indicação pessoal e exclusiva de Edvaldo Nogueira. Nem que esteja de joelhos. Esse é o meu compromisso. Já disse 200 vezes. Muito bem, então. Muito obrigado. Pela última vez. Não é que é uma pergunta recorrente. Rogério não será o meu candidato. Muito obrigado, então. Um abraço para o senhor. Mas fique visitado. Não fique visitado. Porque o senhor está em casa. Tá?